Moradores de Piracicaba protestaram contra a morte de um jovem que foi baleado durante uma intervenção policial no bairro Bosque dos Lenheiros. O caso está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial da cidade. A morte do jovem Adriano Henrique Targino da Silva, de 20 anos, causou revolta entre os moradores do bairro Bosque dos Lenheiros. Nessa imagem é possível ver um ônibus e um poste de energia incendiados. No boletim de ocorrência, os policiais informaram que com o uso de pedaços de madeira e pedras, os protestantes ameaçaram os agentes. Por causa disso, não foi feita a perícia no local. O Batalhão de Ações Especiais de Polícia e a Força Tática foram chamados para conter o protesto. A morte de Adriano aconteceu durante uma abordagem policial. Segundo o BO, ele e um outro homem armados discutiam e fugiram a pé depois de notarem a presença dos policiais. Adriano vestiu uma camisa do 15 de Piracicaba e, durante a fuga, teria tirado a blusa para despistar a polícia. Segundo os agentes, durante a perseguição, Adriano teria apontado a arma para eles. Ainda segundo os policiais, em uma ação de legítima defesa, um deles disparou ao menos quatro vezes. Um dos tiros atingiu o tórax do jovem, que foi socorrido ao pronto-socorro da Vila Sônia, mas não resistiu aos ferimentos. A versão dada pelos policiais é contestada por parentes e amigos de Adriano. A família nega que, durante a abordagem, ele estivesse armado. Um posicionamento foi feito para a Secretaria de Segurança Pública, questionando sobre as investigações e um possível afastamento dos policiais, mas nós não obtivemos retorno.